Bom dia gurizada! Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Anjos e eu tô começando aqui mais um vídeo, vou fazer um vídeo agora, sabe o que? Sabe sobre o que? Vai ser minha última semana no Brasil, é isso aí, vou mostrar pra vocês como é que vai ser, eu vou fazer uma pequena preparação, porque sexta provavelmente vou tirar algumas fotos, então tenho que estar seco, e daí já vou aproveitar pra chegar lá em Portugal seco, tirar as fotos, trincado, e vamos dar ali, não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like aí, deixa comentários do que que tá achando dos vídeos, indica pra todo mundo, indica pra toda galera, e segue a vinheta, é nóis! Música 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 Ah gurizada, mano, estou aqui na academia já, estou um tempão aqui, não treinei ainda, tipo, estou em jejum, tá ligado? Então, ah, dá uma, dá uma canseira antes de treinar mesmo, eu vou começar aqui, fazendo um supino inclinado no smith, pra não cair a barra na minha cara, que é mais fácil um pouco, e daí, tipo, como eu estou sem barceiro de treino hoje, aquele arrombado júnior foi passear, então, vamos dar ali, é nóis! Música 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 Então gurizada, estou aqui trabalhando já, estou aqui na loja, estou organizando minhas coisas para ir viajar, escudo uma música, hoje eu vou voltar, hoje eu vou voltar nessa novinha, então galera, já treinei naquela hora, agora tenho que ir no banco já, vou ir para casa, daqui a pouco tenho que organizar umas coisinhas, tenho que ir em Porto Alegre também, e daí eu falo mais um pouquinho com vocês, tamo junto caralho, é nóis. Bom dia galera do canal, mano, o seguinte, ontem acabei vindo para casa, dormi, nem fiz muita coisa, por isso não gravei, então começando mais um dia hoje, vamos gravar e ver o que que vai dar, estou indo lá para a academia, vamos ter um treino de costas e posteira de ombro, ficar gigante, sabraça, e tamo junto, acompanha aí, é nóis. Então gurizada, mais um dia sem nada de muito interessante, treinei só, trabalhei um pouco, estou arrumando minhas coisas para ir viajar, e estou na dieta, dieta apertada, estou tentando secar, olha o ombro, estou passando as ideias, estou tentando secar para a sexta fazer as fotos, e é isso aí, daqui a pouquinho já vou dormir, porque amanhã vou treinar cedinho, talvez amanhã dê um rolezinho, tem uma festinha, acho que eu vou colar, mas bem de boaça, vou ficar um pouquinho tempo lá, e vou largar, vamos ver, vamos ver no decorrer aí, então é nóis gurizada, caralho. Então gurizada, mano, seguinte, estou aqui na festinha, vou mostrar para vocês o rolezinho que eu estou, não tem muita gente, está meio vazio, e esse é o rolezinho gurizada, como é que está o role aí? Fala aí! Oi galera, tudo bem? E os meus gurizada se inscrever no canal? Oi? E os meus gurizada se inscrever no canal? Oi? E os meus gurizada se inscrever no canal? Porra! Gurizada, seguinte, última semana, né, aqui no BR, está aqui almoçando com meu brother, o João, e essa moça aqui, que ela não quer se revelar, ah não, revelou. E o João está contando uma história aqui para a gente, muito cabulosa, o que aconteceu lá, João? Tem tanta turbulência na avião. Turbulência, caralho, indo para onde é que foi? Para a Alemanha. Indo para a Alemanha. Porra, eu não posso falar, tu fica rindo. A Alemanha. É o seguinte, a gente colocou aqui em casa. Agora, né, como de costume, o pai aqui vai cortar o cabelo aqui. Olha como é que está o bagulho. Que bosta é essa? Olha isso. Vamos arrumar aqui, fazer um degradê irado do lado. Vai fazer com a zero? É, fazer com a zero, vamos ver como é que vai ficar. E vamos dar a Alemanha. Ai! Que droga! Sim.